Pra você que sofre de intestino preso, prisão de ventre, não consegue ir no banheiro regularmente, já viu falar de lactulose? Esse aqui é mais um vídeo do Bula Virtual pra tirar suas dúvidas sobre medicamento. Então, eu fico muito feliz de vir aqui falar um pouquinho sobre medicamentos que te auxiliam e melhoram a sua qualidade de vida. Eu sou Júlio César de Taldoro, farmacêutico, e você que é novo aqui no canal, já se inscreve, curte. É extremamente importante você que acompanha o Bula Virtual se inscrever e curtir pra ajudar no nosso crescimento. E o nosso crescimento me possibilita trazer mais vídeos pra você. Deu até um trava-língua, né? Me possibilita trazer mais vídeos pra você. Então, isso é fantástico. Caso tenha dúvidas, deixa aqui no comentário. Bom, vamos lá. Lactulose. Lactulose é um tipo de açúcar, certo? É uma fibra de açúcar. Não absorvível. Então, o que que acontece? É um tipo de açúcar que o seu corpo não absorve. E por seu corpo não absorver, ele aumenta ali o bolo fecal, ele auxilia no trânsito intestinal, certo? Então, o que que acontece? Você toma ali, dependendo da sua necessidade, você vai tomar de 5 a 10 ml, de 1 a 2 vezes ao dia. Por isso que é muito importante você conversar com um farmacêutico. Vai na farmácia? Tá com esse probleminha de prisão de ventre? O intestino não tá funcionando regularmente? Vai na farmácia. Pergunta para um farmacêutico. Ou deixa aqui nos comentários e a gente pode estar trocando uma ideia em relação a isso. Eu faço vídeos aqui pra te ajudar, certo? Então, lactulose de 5 a 10 ml, de 1 a 2 vezes ao dia ou até 3 vezes ao dia, pra melhorar o seu trânsito intestinal, pra tirar a constipação. Vai depender do fluxo. Aí vão falar assim, de quantas vezes você vai no banheiro. Então, tomou, regularizou, parou, certo? Ele não é de forma contínua. Mas pode ser utilizado de forma contínua, Júlio? Sim, você pode utilizar ele por um tempo aí de 10, 15, 30 dias com regularidade. Não é o ideal, mas pode. Por quê? Porque ele é um tipo de açúcar que não é absorvido pelo seu corpo. Então, ele vai ter só a ação ali local, no intestino, melhorando o fluxo. Só que o que você tem que pensar é o seguinte, se está com o intestino travado, é porque tem algum problema, certo? E esse problema é chamado de desbiose. Desbiose intestinal pode causar um sério tipo, sérios tipos de problema, certo? O desequilíbrio da microbiota intestinal, a falta de bactérias boas, pode causar a má absorção dos alimentos. E a má absorção dos alimentos tem impacto na sua saúde. Então, ter um intestino saudável é extremamente importante. A lactulose vem de uma forma de tratamento ali, paliativo, naquela hora. Mas lembra o seguinte, você tem que resolver o problema. Intestino tem que ser saudável. E o que você come tem impacto diretamente nisso. Então, faça uma boa dieta. E eu estou aqui para te ajudar. Me segue lá no Instagram, julietaudoro.farm. A gente troca uma ideia bacana sobre dietas lá. Tchau, tchau. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.